A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem a adolescente de Anderson. Não, não. Não há que ir contra ele e não sou uma adolescente. Para você pega! Per切 , Lycam. Obrigado. Adem, adem, ok! Adem! Man on, man on! Open up boys! Spread it out, spread it out! Elliot, open up! Go back, go back out! Good play, good play boys! Come on Khalid! Up Adam, up! Elliot, hold back! Come on, press door, come on boys! That's why you had a run! Adam, turn the line up! Come over to the line! This way! End it, that's it! That's alright, stop! Khalid! On my boat? No, it's not! Adam, come back! Mark someone! Stand there Jake! Get around! You got the options! Boys talk it up! I don't know where you are! I don't know where you are! He's out! You're in the winning! Put up, put up! Yeah, boys will it! That's yours Kay! We're in Blake, we're in! We're in! Push him up Steve! Come in, come in! Come in, come in! Put up! Come in, come in! He's in the winning! Always throwing the bowling every week! Oh, Mike! Come on, Mike! Come on, Mike! He's in the middle! Vamos lá, vamos lá. Ah, eu tenho um topo. Minha, né? On sua back, Steve. Minha, Minha. Go, Adam. Run! 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 It's yours, Adam. Keep chasing, Adam. Keep chasing, Adam. Can't hear you, John. Good stuff, Adam. Good effort, buddy. Keep it up, mate. Keep it up. Adam, push up. Good. It's your ball, Adam. Chase it. Come on, Omar. 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 What the hell? Hello, Omar. We're in a bit. Stop. Omar. The keeper. Like, Omar, you can see he want to be here with his line. It's alright. Are you going to go there, boy? The other guy. The other guy. Oh, thanks. Oh, no. Oh, no. Keep it up. Oh, no. Keep it up. Oh, no. 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 I think so. Ha, 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 ha. I think so. Ha, 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 ha. Go on the other way. Go on the other way. That's it, Kay. That's it. Kyle, let it fly. Keep going, keep going. Keep going, keep going. Keep going, Kyle. Follow him. Follow him. Follow him, Karlan. Karlan, follow him. Goal side. Karlan, stay in front of him. Good stuff, Karlan. That's what you got to do, mate. Adam, up. Up. Go over towards Heidi. One. Got him. I think Maui wants a goal. I like the determination, Maui. Now get back. Hurry up. What did I do that for? Bill should jump in today. What's going on? Must have had his weakness. Yes. Nice pass, Dele. Give him options, boys. Give him options. How are you going, Rob? He's just himself, huh? Must be amazing. I'll take on the whole back line. Must be amazing, mate. Open up. Callan, come open it up. Give him the option. Why, Callan? Why, why, why? Unlucky, boys. Unlucky breaking is all right here, mate. Callan, drop. Callan, drop. Callan, drop. Yeah, Callan, drop. Behind you. Keep behind him. Behind him. Behind him. Behind him. Keep playing. Right. Man. Thanks, mate. All right. . I'm a little bit old. I'm going to go. Look at these numbers. Look at these numbers. It's not bad. Thanks, mate. Ooh. Adam up. Let's go and get them two. Oh, you got them two. You got them two. Oh, my... Colin! Come on, Neil. Come on, mate. Opa, opa, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Pai! Oh, é isso aí. Eu já tinha visto, olha ele, 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 olha ele. Ele é um atalho, ele é um atalho! Olha, Dan, você assiste a replays do nosso jogo? O que é? Olha o jogo? Ele disse que ele disse que ele era engraçado. Eu vou pegar isso também, mas eu não me engano, eu vou pegar isso também. Eu estou lembrando do que eu ouvi o que eu ouvi ontem na semana. Eu não vou pegar isso, eu não vou pegar isso aí. Eu não vou pegar isso aí, eu vou pegar isso aí. Eu vou pegar isso aí e você vai pegar isso aí. Eu vou pegar isso aí. Eu acho que é muito bom. Eu não vou pegar isso aí. Eu lembro de um ano passado. Eu lembro de um ano passado. Eu lembro de um ano passado. Fique com a bola Fique com alguém Ele é seu Fique com alguém Fique com alguém Ele foi indo Ele estava indo Carlinhos! Carlinhos! Muito bem Adam! Veja aquela pessoa na linha? É isso, está com ele Falei Adam! Você está bem com isso? Sim Falei Khaled, dê os choux lates rápido! Khaled, dê os choux lates ou você vai passar! O game é mais importante, eu gosto de isso, Khaled! Adam, último man! Adam, último man! Fiquei falando, Adam! So, Algeria, champions of Africa. Right, you think they have more? Oh, Senegal. No, I didn't see it. Was it later? Well, they did VAR. Outro bin? That'd be like... Yeah, man. What's up, Nick? I don't know, man. I don't know, man. I don't know, man. I don't know, man. I don't know. Ever. It's just all of these things. Isn't it? You know what's the worst? No, Adam! Adam, Adam, Adam! Chase it, Adam! OK, bro. Thank you, man, today. Hey, coming? Hey, bro. Hey. Hey, bro. Hey, bro. Hey. . 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 Control that middle, huh? You and Omar Não tem uma gapinha Ples Pode ir ter uma shota Não vai ter um gol Não, não vai ter um gol Você pode ir ao lado, você tem um gol Vamos lá 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 Major! A calzão tá precisando te preocupado em 20 segundos! Não importa, só te dar certo! Ele aproveita para falar com o tempo, só te dar certo! Tumamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Go Dylan, go! Calib! Do you like Charlestown, Adam? No, I haven't been there. Just because I'm like... I thought I'd film Nationals with their ones in Newcastle. How come they don't have it there again? I'm sure he likes going to birdies pretty soon. No, have you Danny? What? Yeah mate, I go once a week. Oh, you can't come back there. That's too far. No, it's not. It is. 8,000 K's or something. That's his job, he's a fly-in for me at home. No, he's not. No, he looks at Soccer City. Yeah, but I still go to Perth once a week, mate. What? To pick up stock for the flux. Hey, I don't want it. I've got my plane in the back now. You don't have a... Can I fly on it? Mate, you've probably crashed. No, how do you know Danny? You know everything. You know? You know? You know? Yeah, yeah, yeah. Turn out, turn out. Come on, mate, mate. I saw once on YouTube, there's a video where you used to do a matter. Who's that from? Do you see it? Come on, mate. Do you see it? Ah, Brendan! Daniel! 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 I'm going to read the news, that was a good day. It was just like an assignment. . 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 Então, quem fez a foto? O que foi? O que foi? E aí, um... Você já está na sua fila, então você pode estar no meio do campo. Então, eu estou no final de 2017. O que foi? Sim! Aplausos! 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 Você falou um dia! Sim, você vai fazer então. A 18ªs. Aplausos! Aplausos! Eu trouxe! Eu? Eus andos! Você? Seu jogos! Vocêk? Um... Aplausos! Aplausos! Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Ok. F***ing punch me! You got one... Are you okay? Come on, it's legal! Hang on! What's going on? What's going on? F***ing on... F***ing on... . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Boa! 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 Você é um! Você é um! Você é um clíper! Você é um clíper! Come to it, Blake! Essa foi sua chance, Blake! Bom trabalho, Blake! É tudo bem! Eu vou ter levado para Blake! Eu vou ter levado! Poxo! É tudo bem! É tudo bem! É tudo bem! Poxo! Ser vamos lá! Coabalho! Condate em casa! Coabalho! Eu sou um clíper! É tudo bem!!! Obrigado. 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 De acordo. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Aêêêêêêêêêêêêêêê! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?